Então, boa tarde, menina. Boa tarde. Ah, você está toda contente, porra. É assim mesmo. Olha, daqui... De onde é que fala, por favor, hein? De onde é que fala? Sim. É da obra clínica. Vocês aí não tiram pelos? Diga. Vocês não fazem depilação, hein? Fazemos, fazemos, sim. Olha, eu queria fazer uma marcação. É possível ou não, hein? É possível ou não é que eu queria fazer? Olha, quanto mais rápido possível, melhor, sabe? E o que é que eu quero fazer? Ah, eu queria fazer às partes baixas. Era, pronto. E na segunda-feira? A que horas é que pode ser? Na segunda? Deixa-me que eu já digo. Na segunda-feira, podia ser... Podia ser... Onde vai se bater? Está às três horas. Está bem, mas olha, uma coisa que eu lhe queria dizer, menina, é assim. Eu tenho 87 anos. Por ser velhota, vocês fazem-me na mesma. Faço, sim, senhora. O que é que eu devia saber? Claro que faço. Ai, que você é tão simpática, porque olha, eu tive muita vergonha. O meu gostinho é que disse assim, liga para lá, liga para lá, liga para lá. E então eu tive a coragem... Ah, porquê, porquê, pelo amor do que, meu Deus. Mas olha que eu... O que é que nós podíamos fazer? Ah, muito obrigada. Olha que eu fui, assim, o meu gostinho, ele tem 90 anos. E ele andava muito... O quê? O quê? O meu gostinho, o meu marido. Sim. Ele tem 90 anos e ele andava muito mal do primeiro-ministro, sabe? Sim, sim. E então eu fui à farmácia, o médico receitou-lhe uma medicação, acho que se chama vinagre ou qualquer coisa assim. Sim. E ele agora não quer outra coisa, agarra-se a mim e olha em qualquer lado e eu vejo-me desgraçada com ele. Também está demais. Ai, também, eu estou com vinagre. Ai, o filho da mãe, acho que ele é malandro. Ele é estepurado, sabe? É estepurado, é. Ai, o meu filho, o meu filho. E é tão bom lhe dizer, e ele leva-me até às vezes para a cama e eu digo-lhe assim. Oh, gostinho, devagarinho, que me rasgas. Eu assim na brincadeira com ele, sabe? Ué, eu tenho que ser como inquietinho, só para me tragar isto tudo, meu amor de Deus. Ele andou cinco ou seis anos, andou parado. Aquilo estava, parecia uma berbatana de bacalhau de molhada, de pendurada. Ai, o filho da mãe. Porque eu não quero outra coisa. E então eu corri cinco médicos e acertámos com o médico. Mas também estou a ver que é coisa a mais, porra, que ele deu-me livre. É que eu já tenho 87 anos, sabe? É, eu tenho 87 anos, tinha? É, o meu marido tem 90. Tem 90, sim. Ah, é assim. E como é que se chama? Como é que se chama? Eu sou a dona Carolina. Dona Carolina, sim, dona Carolina. Ai, o filho da mãe do marido é que não é habitado, já viu? É, é, é. É assim, o médico disse para tomar aquilo, se não me engano, uma vez por dia. Ele toma dois comprimidos. Ele toma dois comprimidos, é que ele está apanhado, pô. Ele anda todo, pera. Mas então vamos lá ver. Não, ele é do coração, ele também anda bom do coração. Ele tinha problemas das partes baixas, mas agora esse problema lá, olha, ficou resolvido de uma maneira. Não, mas deixe-me só falar mais um bocadinho, que eu também não tenho muito com quem falar. E então, eu às vezes vou ao espelho e vejo, aquilo parece uma margem de sabolo. Pois é, pois é, eu sei, cuidado mais se você tem apple aí no rosto, sabe, dona Carolina. Cuidado com essa. Pois, pois, pois. E até aquilo, aquilo, aquilo... Ai, 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 Jesus. Pois. E então queria que me voces, mas voces vão me arrancar ou dar uma parabelazinha. Não, eu vou-lhe tratar disso minutinho, dona Carolina. A dona Carolina está aqui na terça-feira, às três horas, e eu trato-lhe isso com muito cheio, e vai ver. Eu vejo depois o que é melhor para fazer. Ouça lá, ouça, ouça lá que seja mais, mais meiguinha do que o meu esclenho. Boa, boa, esclenho, eu também estamos dois por mim ao fogo. Não, não, mas eu não há nada de tomar nada disso. Eu não estou bem agrada, dona Carolina. Tenho de vontade. Eu estou a ser o esclenho, não vou fazer mais nada. Ai, que já me estava a assustar. Não, bem, calma, dona Carolina. Ah, muito bem, mas você também não deve gostar de mulher, não gosta, porra. Não gosto de mulher, já tenho namorado, já tenho companheiro. Ah, está bem então, está bem então, pronto. Está bem? Eu então na terça-feira estou aí, está bem? Está bem, dona Carolina, está, confisada, está bem? Pronto, muito obrigada, senhora. Até lá, se quiser, dona Carolina, então. Tchau, muito obrigada, boa tarde. Tchau, muito obrigada, até logo, até logo.